Bora lá galera, vamos falar aqui sobre refração, ângulo limite, comportamento óptico e dióptico plano. Repara que eu não coloquei aqui nesse quadro o módulo 5, se eu não me engano é o 5, que fala sobre estudo analítico da imagem, espelho esférico. Cara, a gente chegou a falar muito rapidamente sobre espelho esférico, tá? Em sala. Então eu decidi não falar sobre esse assunto aqui, porque será um assunto que tem uma demanda de muito mais atenção, muito mais conteúdo. Mais pra frente eu vou montar uma aula somente de espelho esférico. Beleza? Por enquanto, vamos pular esse módulo, vamos ficar no módulo 6, 7 e 8. Refração da luz. Então, basicamente eu quero que você lembre que quando um problema fala que um raio de luz refrata, significa que esse raio de luz troca de meio. Como assim troca de meio? Pô, a luz está no ar e foi pra água. A luz está na água e foi pro óleo. E assim por diante. Ela foi para um ambiente diferente. Então, quando isso acontece, você vai falar que o raio que vai iniciar a troca é chamado de raio incidente, que eu estou representando pela letra I. Então, aqui em cima é o meio 1, aqui embaixo de verde é o meio 2. Mas quando o raio de luz tenta trocar de meio, ele bate aqui no que nós chamamos de superfície de separação, simplesmente o que separa os dois meios, ele tem duas possibilidades. Ele reflete, então esse raio é o raio refletido, ou seja, ele bate e volta. Ou ele refrata, troca de meio, que atravessa. O que importa pra gente é isso aqui, refratar. Tá legal? Mas quando esse raio chega, ao bater nesse ponto, nós vamos dizer que esse ponto é nossa referência. Então, nós marcamos uma linha pontilhada, essa linha aqui em preto, que é chamada de reta normal. O que é reta normal? Cara, é uma referência. Como assim? Em relação à reta normal, com que ângulo o raio de luz chegou? Pô, esse raio de luz chegou com ângulo teta. Então, esse cara é o ângulo em relação ao normal. Lembra que numa reflexão, todo o raio que incide, reflete com o mesmo ângulo. Ou seja, se ele chegou com 30 graus em relação ao normal, ele vai refletir com 30 graus em relação ao normal. Certo? Se chegou com 60, reflete com 60. E assim por diante. Mas quando ele troca de meio, esse ângulo é diferente. Tá? Nós vamos chamar, então, esse ângulo aqui de teta 2. Vou confirmar só se eu dei por aí aqui, porque já aconteceu eu estar falando e não ter dado o play, porque eu tenho o quadro inteiro. Mas, enfim, dessa vez deu certo. Então, ó, quando você vai falar sobre refleração matematicamente, nós utilizamos a lei de Snell. O que é a lei de Snell? É o N1 seno 1 vezes N2 seno 2. Beleza? Ah, Gabriel, o que são esses Ns? Pô, esses Ns são os índices de refração, que são basicamente características. Pô, como assim características? Cara, tu sabe que o vidro é diferente da água. Que a água é diferente do óleo. O óleo é diferente do ar. Cada ambiente, cada um desses meios, tem características próprias. E nós chamamos essa característica de índice de refração. Como é que vai calcular o índice de refração? É a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Lembrando o que é vácuo? O vazio, tá? Ausente de partículas, como é no espaço. Qual é a velocidade da luz no vácuo? Pô, esse valor é fixo como 3 vezes 10 é oitado. A velocidade da luz no meio, cara, o problema é o que vai te dizer. Depende. Tá legal? Então, basicamente, revisando. O que está acontecendo? O raio de luz vai sofrer uma refração. O que é a refração? A troca de meio. Então, quando ele chega para trocar de meio, ele reflete e refrata. Se ele chegou com o ângulo θ, ele reflete com o mesmo ângulo θ. Em relação a quem? A normal. Mas só que o ângulo da refração é diferente. Então, foi um θ2. Para calcular isso aí, N1 sendo θ1, N2 sendo θ2. Leite e Snel. Quem é o N é o índice de refração, que é uma característica. Tá legal? Cada meio tem um índice. Então, comportamento óptico. Isso aqui é importante para o EDEN. Já apareceu na prova. Então, o raio de luz vermelho, ele vai trocar de meio. Ele vai do meio 1 para o meio 2. O caminho que o raio vermelho naturalmente faria seria esse aqui, pontilhado. Beleza? Mas, ao trocar de meio, ele tem que sofrer um desvio. Ou ele se aproxima, ou ele se afasta da normal. Beleza? Lembrando que a reta normal é essa reta pontilhada. Então, se for o raio azul, significa que ele foi para mais longe da normal. Se for o raio verde, ele quis se aproximar dela. E o que isso diz a respeito do nosso problema? Quero que você guarde. Se o cara se aproximou da normal, ele perdeu velocidade. Significa que ele estava num meio fácil e foi para um meio mais difícil. Certo? Então, se o meio é difícil, nós falamos que ele é mais refringente. O N2 é maior do que o N1. O N2 é mais difícil. Agora, se ele se afastou da normal, ele ganha velocidade. Significa que ele foi para um meio fácil. Se ele foi para um meio fácil, significa que ele era difícil e que virou fácil. Ou seja, o N2 é menor do que o N1. Guarda essa relação. Ganhou velocidade, foi para um meio fácil. Perdeu velocidade, foi para um meio difícil. Aproxima, perdão, afasta e aproxima da normal. Continuando aqui, o ângulo limite. O que é isso? Limite. Limita o quê? A refração e a reflexão. Eu vou mandar um raio de luz sempre do meio difícil para o meio fácil. Tá legal? Do meio maior para o meio menor. E esse raio de luz vai fazer o quê? Pô, ele vai refratar. Mas se ele é um meio menor, é mais fácil, a tendência dele é sempre fazer o quê? Ser afastado da normal. Vai ter uma hora que o ângulo que eu vou usar vai ser tão grande que esse raio de luz não vai mais conseguir refratar. Ele vai ficar aqui na situação limite. Ou seja, se eu diminuo o ângulo, ele refrata. Se eu aumento o ângulo, ele reflete. Ele fica no limite entre a refração e a reflexão. É isso o ângulo limite. O máximo ângulo onde você consegue ter as duas situações. Ou melhor, a refração da luz. Então, o que você vai falar para o ângulo limite? Que o seno do ângulo limite é igual ao N menor sobre o N maior. Ah, é sempre o N menor sobre o N maior? Sempre. Tá legal? O ângulo limite é sempre assim. Guarda essa fórmula também. Beleza? Então, o que é o ângulo limite? Revisando tudo. Calma. Olha, o que vai acontecer? Comportamento óptico. Se ele vai de um meio difícil para um meio fácil, ele ganha velocidade e se afasta da normal. Se ele vai de um meio fácil para um meio difícil, ele perde velocidade e se aproxima da normal. Beleza? Agora, se ele vai de um meio difícil para um meio fácil, a tendência dele é sempre se afastar. Vai ter um momento que ele vai afastar tanto, tanto, que ele não consegue mais refratar. Certo? Então, ele fica naquela dúvida se ele reflete ou refrata. Perdão. Refrata ou reflete. Então, nós falamos que ele atinge o limite. Ângulo limite. Seno do ângulo limite é o N menor sobre o N maior. Se o problema te der um ângulo, um índice, três e outro índice, dois. Então, vai ser dois dividido por três. Se o problema te der um índice, um e te der um índice, cinco. Então, vai ser um dividido por cinco. É sempre o menor sobre o maior. E, finalmente, aqui o diópteo plano. O que é o diópteo plano? É o contato entre meios transparentes diferentes. Água e óleo. Água e água. E aqui eu vou ter o exemplo de um peixe e um observador. Já calhou de você entrar parcialmente na piscina, sei lá, só colocar suas pernas dentro de uma piscina ou de um balde e ter a sensação que sua perna está torta, ela está em uma posição diferente? Isso é exatamente o diópteo plano. Ou você está dentro da água e olhar para cima, tá? Estou completamente do metro e olhar para cima. E ter a sensação que os objetos de fora da água estão mais longe. O que está acontecendo? Isso é uma mudança na percepção dos objetos. Você que está do lado de fora quer observar o objeto, que nesse caso seria esse peixinho aqui. Esse peixinho está a uma altura H em relação à superfície. Mas por causa da refração da luz, você enxerga esse peixe em uma posição diferente. Na verdade, você enxerga o quê? Uma imagem. Você não enxerga o peixe. Assim como você está do lado de fora da piscina e olha para dentro, tem a sensação que ela é rasa. Por que essa sensação que ela é rasa? Porque você não enxerga o fundo da piscina. Você enxerga uma imagem no fundo da piscina. Como se fosse uma ilusão. Tá legal? Então, você está enxergando a imagem que está em uma altura H linha. Coloquei uma linhazinha ali só para diferenciar. E para você saber relacionar essas distâncias, o que você vai ter que pensar? O olho do peixe, o olho do observador, quem enxerga, está em qual meio? Ah, ele está no meio 1. Tá certo? Então, vai ser o meio 1 sobre o que ele enxerga, ou seja, o meio do olho sobre a distância da imagem, tem que ser igual ao meio onde o objeto está sobre a distância dele. Tá certo? Eu sei que isso aqui é um pouquinho chato, mas é o seguinte. N1 sobre a galinha é igual a N2 sobre a galinha. N1 sobre a galinha é N2 sobre a galinha. Quem é o N1? É sempre o índice do olho do cara. Então, bora aqui para o exercício. Bora lá, galera. Para fechar aqui, vamos resolver esses quatro exercícios que falam sobre os assuntos que eu botei no quadro anterior. Fica tranquilo. Eu sei que são poucos exercícios, mas na semana que vem eu pretendo fazer uma revisão. Nessa revisão eu vou abordar todos esses assuntos, tá? Vou fazer mais exercícios sobre a refração. Então, aqui você tem o seguinte. Na primeira questão ele fala que um raio de luz viaja com velocidade de 200 mil quilômetros por segundo no meio. E no outro meio, com velocidade de 120 mil quilômetros por segundo. Ele quer saber qual é a razão entre os índices de refração. Primeiramente, eu não quero ficar pensando direto nessa razão. O que eu quero calcular? O índice de refração. Acabou. Beleza? Então, você vai dizer o seguinte. O índice de refração é C sobre V1. Lembra? Pega o resuminho que eu peço para você sempre fazer. Olha essa fórmula lá. Quem é C? É a velocidade de ambos no vácuo. Lá eu coloquei 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Coloca que ela é igual a 300 mil quilômetros por segundo. 3 vezes 10⁸ metros por segundo é igual a 300 mil quilômetros por segundo. Estamos juntos? Então, dividido por quanto? Dividido por 200 mil. Então, isso aqui vai me dar 3 meios. Então, o primeiro índice de refração é 3 meios. Segundo índice. Você vai ter aqui, olha. N2 é igual a C sobre V2. Segundo. E aqui vai ser 300 mil dividido por 120 mil. Isso aqui é a mesma coisa que 30 dividido por 12, que é 10 por 4. Está certo? Ou 5 por 2. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Já que eu descobri quanto valem os índices, eu vou dividir. O problema é que pede N1 sobre N2. Tá? N1 sobre N2. Cara, eu não estou com isso aqui aberto. Até porque eu peguei exercícios de páginas bem diferentes. Então, dá uma conferida se ele pede o N2 sobre o N1. Qualquer coisa é só inverter. Não vai fazer mistério nenhum. Então, quem é o primeiro? O primeiro é 3 meios. Quem é o segundo? 2 quintos. Né? Perdão. 5 sobre 2. Que eu inverti e virou 2 quintos. Então, isso foi uma divisão de fração. Repeti o primeiro e multipliquei pelo inverso do segundo. Cortei. Então, isso vai virar 3 quintos. 3 quintos é a mesma coisa que 0,6. Então, a razão entre eles é 0,6. Beleza? Próxima questão. Ele fala sobre o fenômeno particular. Tá? Ele está falando aqui que o raio de luz está incidindo. E ao incidir, ele reflete e refrata. O ângulo de refração é de 30 graus. E o ângulo entre o raio refratado e refletido é 90 graus. Ele quer saber qual é o índice de infração da lana. Então, primeiro, pausa, lê a questão e depois volta. Eu preciso saber o quanto valem os ângulos. Eu sei que o índice de infração do ar vale 1. Então, o que eu recomendo que você faça? Cara, você pode marcar esse ponto aqui como origem. E pensar em meia circunferência. O que é meia circunferência? De uma extremidade a outra, eu tenho 180 graus. Então, o que eu posso afirmar? Esse ângulo aqui é o teta 1, que automaticamente é igual a esse. Ficaria da seguinte maneira. Aqui você vai ter 180 graus, que é esse ângulo todo, é igual ao teta 1 mais 90 mais 30 graus. Ou seja, 180 graus é igual ao teta 1 mais 120. Pô, de onde é que você tirou esse troço? Cara, 30 mais 90, 120. Mas esse teta 1 tem que dar 180 graus. Então, teta 1 vai ser igual a 180 menos 120. Deixa eu fechar a janela aqui. Caraca, hoje está complicado. Continuando. Então, isso aqui vai me dar quanto? 60 graus. Já sei que esse ângulo aqui é 60 graus. Cara, mas eu já falei para você que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Ou seja, desse outro lado também é 60 graus. Estamos juntos? Bora lá. Qualquer coisa eu volto a esse vídeo. Se ainda persistir a dúvida, manda para mim. Então, eu vou ficar aqui com o ângulo. N1 seno teta 1 é igual a N2 seno teta 2. Quem é essa? É a lei de Isnell. Está certo? Quem é o N1? É o A. Vale 1. Quem é o seno dele? É o seno de 60. Quem é o N2? Não sei. É o da lâmina. Quem é o seno dele? É o seno de 30 graus. Então, seno de 60, olha lá na tabelinha, é raio de 3 sobre 2. Seno de 30 é 1.5. Então, dá para cortar o 2 dos dois lados. Sobra para a gente que o N da lâmina é igual a raio de 3. Tranquilo? Então, dá uma olhada aí. Conforme for, manda a dúvida para mim. Não esquece. Próxima questão. Página 41, questão 3. Ele está falando que o raio de luz vai do ar para o prisma. E do prisma, ele é refletido. Tá? Ah, mas olha só. Quando o raio de luz foi do ar para o prisma, ele não desviou. Cara, isso é um caso particular. Quando o raio de luz incide perpendicularmente à superfície, ele não sofre desvio nenhum. Quando o raio de luz incide perpendicularmente à superfície, não sofre desvio. Anota isso. Tá legal? Então, o que vai acontecer? O raio de luz vai passar por essa face, vai atingir essa face aqui e vai ser refletido. O raio de luz não consegue refratar. Certo? Então, significa que ele atingiu o ângulo limite. Tá? Nesse caso, se eu pegar aqui como é um prisma e ele incidiu perpendicularmente às duas faces, eu posso falar que isso aqui vale 90 graus. Se vale 90 graus, eu vou dividir 45 e 45. Entendeu? Então, qual é o ângulo que o raio está incidindo? 45 graus. Logo, o seno do ângulo limite é igual ao índice do ar sobre o índice do prisma. O seno do ângulo limite, que é o ângulo limite? Como eu falei, 45 é igual a 1 sobre o índice do prisma. Ah, como é que eu sei que tem que ser o ar sobre o prisma? Lembra sempre que o ar é o menor valor sempre. O índice da fração do ar é o menor valor que tem. Ou seja, ele sempre fica em cima. Então, o índice do 145 é o raio de 2 sobre 2. Isso aqui é 1 sobre o N do prisma. Trocando de lado, você vai ter que o N do prisma é igual a 2 sobre raio de 2. Concorda? Estava dividindo, subiu, multiplicando. Estava multiplicando, desceu, dividindo. Racionalizando isso aqui, 2 raio de 2 sobre 2, que é o próprio raio de 2. Beleza? Então, volta o vídeo, dúvida, manda para mim. E por último, na página 45, questão 3. Ele fala que uma professora de natação joga uma moeda na água. E ela pede para os alunos pegarem essa moeda. Um aluno fica observando a moeda, olhando para ela, e estima. Ah, essa moeda está em uma profundidade de 1,5 metros. Cara, mas o garoto que está fora d'água vai ver a moeda à distância real dela? Não. O que o garoto enxerga é a sua imagem. E para ele, a imagem, o H' vale 1,5. Ele quer saber qual é a profundidade real. Então, formulindo de outro plano. O olho do garoto está onde? Está no ar. Então, é N do ar. A moeda está onde? Água. N da água. Então, vai ficar. O olho do garoto, N do ar, enxerga a imagem. A galinha. Olho do garoto, imagem. É igual ao N da água sobre a distância real. Então, vai ficar 1 sobre 1,5, porque a distância que o garoto enxerga é igual a 4 terços sobre a distância real. Vou multiplicar isso cruzado, beleza? Então, o H sobe multiplicando e 1,5 também. H vezes 1 é H. 1,5 vezes 4 terços vai cortar 1,5 e o 3 sobra 2. 4 dividido por 2 vai me dar 2 metros. Então, a piscina tem uma profundidade de 2 metros. Tranquilo? Então, galera, por hoje é isso. Está legal? Qualquer dúvida, mais uma vez, manda para mim. Está certo? Eu vou te ajudar. Então, forte abraço para você. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.